Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei adição de frações com denominadores diferentes. Exemplo, um sexto mais quatro nonos, quanto que dá? Para realizar uma adição de frações com denominadores diferentes, nós podemos começar calculando o menor múltiplo comum dos denominadores. Neste caso, os denominadores são 6 e 9. Vamos então calcular o menor múltiplo comum a 6 e 9. Utilizaremos aqui o método da fatoração simultânea. Nós começamos usando uma vírgula apenas para separar o 6 e o 9. Traçamos então um tracinho vertical e a partir daí nós testamos a divisibilidade de cada um dos números que temos pelos números primos. Lembre-se que os primeiros números primos naturais são 2, 3, 5, 7, 11, por aí vai. Se o número for divisível por um primo, nós anotamos o número primo e colocamos o resultado da divisão abaixo do número. Se o número não for divisível pelo número primo, nós apenas o repetimos. Continuamos com esse processo até que no pé de cada uma das colunas da esquerda encontremos o número 1. Ah, professor, parece difícil. Praticando, você vai entender melhor. Eu garanto. Vamos começar. Aí todo mundo. Vamos! Temos aqui os números 6 e 9. Algum deles é divisível pelo número primo 2? Sim, o 6. Quanto que dá 6 dividido por 2? 3. Exato! 6 é mesmo 2 vezes 3. Então, anotamos o número 2 e escrevemos 3 abaixo do 6. Como 9 não é divisível por 2, nós apenas o repetimos. Agora, temos os números 3 e 9. Algum deles é divisível pelo número primo 2? Não. Algum deles é divisível pelo número primo 3? Sim, professor. Os dois são. Ótimo! Quanto que dá 3 dividido por 3? 1. Exato! Quanto que dá 9 dividido por 3? 3. Exato! Então, anotamos o número primo 3 na coluna da direita. Escrevemos 1 abaixo do 3 e 3 abaixo do 9. Agora, temos os números 1 e 3. Nenhum deles é divisível pelo número primo 2. Mas o 3 é divisível pelo próprio 3, que é um número primo. Quanto que dá 3 dividido por 3? 1. Exato! Então, anotamos o número primo 3 na coluna da direita. Como 1 não é divisível por 3, nós apenas o repetimos. E escrevemos 1 abaixo do 3. Como no pé de cada coluna da esquerda encontramos o número 1, essa etapa acabou. O MMC, menor múltiplo comum, de 6 e 9, será o produto dos números que aparecem na coluna da direita. Temos, então, 2 vezes 3 igual a 6. Guarde o 6 na memória. 6 vezes 3 igual a 18. Pronto! O MMC de 6 e 9 é igual a 18. Foi fácil? Ah, professor! Nem doeu! Muito bem! Na verdade, como 6 e 9 são números pequenos, nós poderíamos calcular o menor múltiplo comum a eles apenas listando os múltiplos de 6, listando os múltiplos de 9 e vendo qual que é o menor múltiplo comum. Veja, os primeiros múltiplos de 6 a partir do próprio 6 são 6, 12, 18, 24 e 30. Os primeiros múltiplos de 9 a partir do próprio 9 são 9, 18, 27, 36 e 45. Vemos que o menor múltiplo comum a 6 e 9 é, de fato, o 18. Muito bem! Para que calculamos primeiro o MMC dos denominadores? Bom, esse MMC pode ser o denominador comum de duas novas frações que serão equivalentes às frações que já temos, mas que terão denominadores iguais. Esse novo denominador pode ser justamente o MMC que calculamos. Veja, temos aqui duas novas frações e já as escrevemos com o denominador 18. Professor, fica faltando apenas o numerador de cada uma delas. Acertou, miserável! Exato! Vamos determinar agora os novos numeradores. No primeiro caso, veja que o 6 se transformou em um 18. Ele foi multiplicado por quanto? Ah, professor, por 3. Isso, 6 vezes 3 é mesmo igual a 18. Então, multiplicamos o 1 também por 3. Quanto que dá uma vez 3? 3. Pronto! 3 será o novo numerador. Alguns professores preferem explicar assim. 18 dividido por 6 é 3. E 3 vezes 1 é igual a 3, que será o novo numerador. Podemos até dizer que 1 sexto é uma fração equivalente a 3 dezoito avos. No segundo caso, veja que o 9 se transformou em um 18. Ele foi multiplicado por quanto? Ah, professor, por 2. Isso, 9 vezes 2 é mesmo 18. Então, multiplicamos o 4 também por 2. Quanto que dá 4 vezes 2? 8. Pronto! 8 será o novo numerador. Alguns professores preferem explicar assim. 18 dividido por 9 é 2 e 2 vezes 4 é igual a 8, que será o novo numerador. Podemos até dizer que 4 nonos é uma fração equivalente a 8 dezoito avos. Temos agora duas novas frações equivalentes às originais, mas que têm denominadores iguais. Realizar a adição dessas duas frações é muito fácil. Basta repetir o denominador e operar com os numeradores. Quanto que dá 3 mais 8? 11. Isso! O resultado dessa adição de frações, a soma, pode ser indicado, portanto, por 11 dezoito avos. Agora veja. Na primeira figura, representamos a fração 1 sexto. Na segunda figura, representamos a fração 4 nonos. Veja que a parte pintada na primeira figura não mudou. Mas podemos representá-la agora por 3 dezoito avos. Ou seja, 1 sexto é equivalente a 3 dezoito avos. Veja que a parte pintada na segunda figura não mudou. Mas podemos representá-la agora por 8 dezoito avos. Ou seja, 4 nonos é equivalente a 8 dezoito avos. Assim, realizar a adição 1 sexto mais 4 nonos é o mesmo que realizar a adição de 3 dezoito avos e 8 dezoito avos. O resultado é mesmo, portanto, 11 dezoito avos. Se você gostou desse vídeo, peço que você clique em gostei para dar uma força para o nosso canal. Deixe um comentário com a sua opinião sobre o vídeo. E você também pode deixar um comentário sugerindo uma nova adição ou uma nova subtração de frações para que a gente faça um novo vídeo, quem sabe usando o seu pedido. Um abraço e até a próxima. Tchau!